Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal do Instagram do Espiritismo 24 Horas, onde aos sábados e domingos nós realizamos um estudo da obra Sinal Verde da Lavra Psicográfica de Francisco Cândido Xavier, Autoria Espiritual de André Luiz. Um livro muito curto, a leitura do livro é uma leitura simples, é uma leitura rápida. Em uma hora, uma hora e meia, talvez menos que isso, dependendo da rapidez, nós terminamos. Mas o estudo é aprofundado. É um livro de cabeceira, é um livro procedimental que nos ensina a conviver em família, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações pessoais. Questões simples como se portar no trânsito. Bom dia para o pessoal lá do Instagram, espalhe amor, eu recomendo a todos. Que conheçam esse Instagram, um trabalho maravilhoso. Quem ainda não segue, que siga. Luana, Luana Viana, que está sempre conosco aqui, muito bom dia. E quando nós vamos, então, observando com maior cuidado os conselhos de André Luiz, nós percebemos que a obra Sinal Verde, ela serve como um manual da encarnação. Um manual de como bem nos comportarmos. O André Pádua, do Espiritista Nerd. Muito bom dia, meu amigo. Ladelavras, um grande companheiro, um grande trabalhador da Seara Espírita. Mais um Instagram que eu recomendo aqui. Aqueles que não conhecem, sigam o André Pádua, do Espiritista Nerd. Instagram, Facebook, YouTube. E muito em breve, como ele mesmo coloca, estará aí no Spotify e em outras plataformas. Nós, sempre com Jesus, nunca sem Kardec, esse amigo, ele aquece os nossos corações, ele orienta os nossos espíritos com as informações. Então, quem não conhece, quem não segue, fica a dica de mais um canal abençoado. Espiritista Nerd. Cidinha, minha amiga aqui de Patos, muito bom dia. Cidinha, tudo bom? Espero que esteja tudo tranquilo. E todos os demais que estão aqui se aconchegando aos nossos corações, nessa manhã de domingo, 26 de julho. Já estamos vencendo o mês de julho. Vencemos mais um mês. E se passamos esse mês com a saúde em dia, com a profissão, com a família, vamos agradecer. Por maiores que tenham sido os problemas e as dificuldades, vamos agradecer. A Renata Saldanha, muito bom dia para você também. Hoje nós vamos tentar aqui, porque os capítulos são capítulos mais diretos. Então, nós vamos tentar analisar dois capítulos, condensar esses dois capítulos em um estudo. O capítulo 28, modos desagradáveis. E o capítulo 29, temas inoportunos. No capítulo 28, bom dia para Maria Moreira, seja muito bem-vinda. No capítulo 28, modos desagradáveis, André Luiz vem nos dizer Manejar portas apancadas ou pontapés. Arrastar móveis com estrondo sem necessidade. Censurar os pratos servidos à mesa. Sentar-se desgovernadamente. Açoar-se e examinar os resíduos recolhidos no lenço, junto dos outros, esquecendo que isso é mais fácil no banheiro mais próximo. Bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra. Falar como quem agride. Efusões afetivas exageradas em público. Interromper a conversação alheia. Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Então ele vai colocar aqui uma série de atitudes, de modos, de comportamentos que são desagradáveis e que nós precisamos evitar. E dentre esses que ele citou, eu quero pontuar alguns. Esse censurar os pratos servidos à mesa. Tem uma mensagem de Emmanuel. Eu acredito que essa mensagem é de Emmanuel. Que Emmanuel vai nos dizer o seguinte. Quando nós estivermos nos alimentando, que nós estejamos com um ritual de agradecimento. Vai nos indicar, inclusive, que não façamos as nossas refeições se estivermos nervosos, contrariados, coléricos. Que esperemos um tempo para, aí sim, tomarmos o alimento. O respeito, o respeito à mesa. André Luiz nos fala sobre censurar os pratos servidos à mesa. A adolescente adora fazer isso. Sentar e reclamar do que está sendo colocado para a alimentação. E é um modo desagradável. Porque quantas pessoas não têm um prato de comida na mesa? Esse é um dos motivos. Quantas pessoas não têm com o que se alimentar? E nós estamos sendo agraciados, agraciados com uma boa refeição. Quantas pessoas não têm oportunidade, por exemplo, de se alimentar com aqueles que se amam, que amam? E muitos de nós têm essa oportunidade. Então, estarmos na mesa, tomando o nosso alimento, uma atitude de respeito. E eu tenho observado que nós temos perdido essa atitude de respeito. E eu observo por mim. Porque quantas vezes me alimentava e me alimento olhando para o celular. Sem prestar atenção neste ritual, que é um ritual sagrado. Que é um momento sagrado. Que é um momento... Eu me lembro que eu conversava com... O nome dele é Valdemar Krempke. Um senhor. Quando ele veio à nossa cidade, pela União Espírita Mineira, ele veio ministrar um curso de mediunidade. Um curso maravilhoso. E aí nós conversávamos e ele nos dizia que o momento na casa dele, onde todos se reuniam e conversavam, era o momento das refeições. O almoço, o jantar. A família estava toda ali reunida e conversando. E o quanto nós perdemos isso. Porque estamos reunidos... Quando estamos reunidos... Quando não está cada um no seu cômodo. E quando estamos reunidos, estamos talvez prestando atenção nos nossos... Nos nossos aparelhos telefônicos. Nos nossos gadgets. A Daniele está falando aqui que não está conseguindo escutar. A Daniele, talvez... Mas alguém não consegue escutar. Eu acredito que é uma situação da Daniele. Quem puder digitar para a Daniele aí, para ela sair e entrar de novo, talvez isso ajude. Então nós estamos ali, Daniele, o livro é o sinal verde, tá bom? Nós vamos fazer dois capítulos. Os modos desagradáveis, o 28, e os temas inoportunos, o 29. Então nós estamos ali sentados ao redor da mesa, mas cada um com a cabeça em um lugar. Então se a sua família está passando por isso, é hora de rever conceitos. É hora de dizer, olha, na mesa, na mesa, sem celular, vamos nos concentrar. Vamos respeitar o alimento. Porque ele é sagrado. Agradecer o alimento. E respeitar a companhia. Fundamental. Fundamental. Outra questão. Uma regra de... Veja bem. Uma regra de higiene. André Luiz nos coloca uma regra de higiene aqui. Que hoje em dia é fundamental, muitas vezes até para a sobrevivência. Assoar-se e examinar os resíduos recolhidos no lenço, junto dos outros. Esquecendo que isso é mais fácil no banheiro mais próximo. Olha a grandeza. Parece algo muito simples. A Carite Sabarros, lá de Sinop, do Mato Grosso. Muito bom dia, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Alissa. Muito bom dia. A alegria é toda nossa. Olha essa regra de higiene. Eu acho impressionante que nós falamos de questões que são básicas. Lavar a mão quando tossir e não tossir em cima dos outros. Questões básicas. Eu fico pensando, meu Deus, por que a gente tem que colocar isso como regra? Mas como uma regra quase que imposta, sendo que isso nós devíamos fazer sem precisar de alguém nos dizer? Sem precisar de alguém nos falar? Isso é uma questão de educação. Eu vou espirrar em cima do outro? Eu vou tossir em cima do outro? Eu vou, André Luiz nos falando, açoar o nariz e conferir como é que está aquilo ali no lenço? Na frente dos outros? A questão de higiene básica. A questão de educação. E uma questão hoje fundamental para os momentos que nós estamos vivendo. Que nós estamos atravessando. Outro ponto. Bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra. Meus amigos, eu vou trazer isso. Vanilda, minha irmã, beijo no seu coração, muito bom dia. Eu vou trazer isso para a casa espírita. Nós estamos ali assistindo uma palestra. Por mais que a palestra esteja chata, porque nós sabemos que existem palestras insuportáveis dentro da casa espírita. Vamos ser honestos? Mas por mais que a palestra esteja chata, não boceja não. Começa a abrir a boca alto e aí quando você vai falar ao meu amigo, ah, isso aqui eu estou com influência. Educação. Pode até bocejar, mas com respeito. Ou quando nós estamos conversando, estamos em alguma reunião, a pessoa está falando e nós estamos abrindo a boca de três metros. E aí, você gostaria que isso acontecesse com você? Eu fiz um estudo, me convidaram para fazer um estudo pelo Instagram e eu estava falando sobre o diálogo com o Nicodemus e a pessoa que estava apresentando começou a bocejar. Quase que eu virei e falei assim, desculpa, sinceramente, me desculpa. Me desculpa pela fala enfadonha. Porque, gente, incomoda? Você está conversando e a pessoa está bocejando na sua frente. É incômodo. O outro estar conversando e nós estarmos bocejando é falta de respeito. É falta de empatia. É falta de educação. É falta de carinho. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Está com vontade de bocejar? Está com sono? Às vezes a noite foi complicada. Mas faça com educação. Se não conseguir evitar, faça com educação. Falar como quem agride é terrível. Bom dia para Kel Gagliano. Muito bom dia. Falar como quem agride. É terrível conversar com alguém que se dirige a você com mil pedras nas mãos. Porque você fica andando em gelo muito frágil. Porque você fica pisando em ovos. Você não sabe como conversar. Você não sabe como abordar. Não há a possibilidade do diálogo. Há pessoas muito melindrosas. Como eu vou dizer? O que eu vou colocar? Que não seja uma ofensa e não dê origem a uma discussão. E se é difícil para nós conversarmos assim com alguém que já vai falar agredindo, imagina o quanto é difícil para outra pessoa nos ouvir falando agredindo. O verbo é criador. Há formas de se comunicar. Há formas de se falar. Eu costumo dizer que há formas educadas, inclusive, de se falar o não. Você não precisa dar um não seco para a pessoa. Há formas educadas de se discordar. Você não precisa discordar de forma ríspida. Você pode ser educado para discordar. Você pode ser educado para falar não. Você pode, inclusive, falar não sem utilizar a palavra não. Então, trato pessoal na fala. O verbo é criador. Interromper a conversação alheia. Vou falar aqui com muitos, com os nossos irmãos, os nossos companheiros, nós homens. Quanto nós gostamos de interromper. Hoje tem um nome, né? O Man Explaining. Que nós achamos que temos que explicar para a mulher tudo o que está acontecendo. A mulher vai falar alguma coisa. Fala, não, não, peraí. Peraí, você está falando errado. Deixa eu te explicar aqui. Interromper a conversação alheia. Interromper a fala alheia. Saibamos escutar. Saibamos ouvir. Ouvir é abençoado. Ouvir é maravilhoso. Ouvir é uma das maiores formas de aprendizado. e nós estamos tendo dificuldade para ouvir, para escutar o outro. Onde está a tua escutatória? Nós precisamos escutar, inclusive, o silêncio das pessoas. Saber o que aquele silêncio representa. Então, quando o outro estiver falando, aguarde. Vai chegar o seu momento de falar. Tem gente que conversa muito demais. Mas calma, espera. Vai chegar a sua hora de falar. Não interrompa. Não interrompa. A Dioneide está falando que mora em Salvador e gostaria de saber onde pode encontrar esse livro. Dioneide, o livro Sinal Verde, se você digitar no Google Sinal Verde, você vai encontrar. É uma das obras mais conhecidas da lavra psicográfica de Francisco Câncio Xavier. Inclusive, eu digo, se você quer dar uma obra espírita de presente de aniversário para uma pessoa que não é espírita, dá o Sinal Verde. Você não vai errar. Você não vai errar. Um Instagram muito bacana aqui também que eu recomendo é o Guia Underline Espírita, que acaba de chegar. Muito bom dia. Quem não conhece, quem não segue, está aí a oportunidade. Temas atuais, temas iluminados. Clica lá. Guia Espírita e segue. A Soares Pretinha, bom dia, minha irmã. Beijo no seu coração. Está nos falando. O amigo... O amigo, essa de interromper, até na Casa Espírita acontece muito. Estamos muitas vezes no Evangelho e a outra pessoa interrompe, não deixando o outro falar. Vou falar um negócio para você, minha irmã. Em Casa Espírita, a gente tem que ter muita paciência. Ministrando estudos em Casa Espírita, o que muitas vezes acontece é você estar falando e a pessoa interromper. É outro lugar que nós precisamos levar essa educação de saber ouvir. Eu vejo muito, e aqui você trouxe um tema muito interessante, minha irmã. Eu vejo muito, por exemplo, nós estamos realizando o estudo deste capítulo 28 do Sinal Verde. Um estudo em público, um estudo conjunto. Estamos em roda. Estamos em roda. E aí alguém traz uma informação que não tem a ver com o tema. Deixa essa pessoa falar. Porque, às vezes, é o único momento na semana que ela vai ter para falar. Não interrompe ela, não. E eu vejo muito isso acontecer em Casa Espírita. Os estudos fechados. Se não estiver correlacionado com o tema em pauta, muitos expositores espíritas não gostam, porque sai daquilo ali. Deixa sair. Estudo Espírita, eu gosto muito de dizer, perdoem aqui, aqueles que não concordam comigo, mas estudo Espírita é um momento de terapia com Jesus. É um momento que nós estamos ali abrindo o nosso coração para o Mestre, para Deus, para a espiritualidade, para aqueles que estão ao nosso redor. Então, não vamos fechar, não. Se a pessoa trouxe um tópico que está doendo nela, deixa ela falar. Deixa ela abrir o coração. Deixa ela expor o sentimento, porque ela encontrou segurança para expor o sentimento. Fica aqui uma recomendação a todos, a todos que participam, que coordenam estudos espíritas. Deixem as pessoas falarem, mesmo que o assunto que elas estejam trazendo não seja correlato ao tema apresentado. Porque nada é por acaso. Bianca, lá de guarda do Embaú, eu adoro falar esse nome, guarda do Embaú, eu acho lindo. Muito bom dia, minha irmã, tudo bom? Então, deixe as pessoas expor o que elas querem expor. Não silencie as pessoas. Não feche o assunto. Saibamos ouvir. Muito bem colocado, minha irmã, Suárez Pretinha, muito bem colocado. E necessário colocarmos o dedo na ferida. Necessário falarmos sobre isso. E aí, nesse capítulo 28, a Daiane Alves, como manter a calma para ter paciência? Daiane, treino, treino, tá? Muitas vezes, isso é importante, Daiane, é importante o que você disse. Muitas vezes você vai se forçar a ter paciência. Uma coisa que me ajudou muito, que me ajudou muito, é seguir um conselho da obra Nosso Lar. Tenha sempre um copo de água. Treine. Nos primeiros momentos, pode ser terrível, porque nós estamos acostumados a responder, a devolver. Com o tempo, o treino vira natural. Sabe qual que eu acho o problema, Daiane? É que nós acreditamos que os avanços, as virtudes, têm que ser construídas sem esforço. Nós acreditamos que vamos acordar com determinada falha de comportamento, e no outro dia vamos acordar sem essa determinada falha de comportamento. Por exemplo, nós vamos acordar com uma dificuldade em ter paciência, e no outro dia nós já vamos acordar completamente pacientes. Não, é treino, é treino, é difícil, é difícil. E o treino começa forçando-se, forçando-se. A vida é uma maratona, a vida é uma maratona. Imagina uma maratona de 42 quilômetros. As pessoas que fazem maratonas, grandes maratonas, ultramaratonas, elas nos dizem que o treino é muito mais complicado que a prova, porque o treino é maçante, porque o treino é cansativo, porque o treino é solitário muitas vezes, porque no treino ela tem que vencer a si mesma. A vida é uma maratona. Você precisa treinar. Você precisa vencer a você mesmo. e se provar na hora dos desafios. Então, se você não tem paciência, você vai se forçar a ter paciência. Mesmo que esteja doendo em você, nos primeiros dias, você se força àquele comportamento, até que aquilo fique natural. Virtude é repetição. Virtude é repetição e não acontece da noite para o dia. ninguém se ilumina da noite para o dia. É repetição comportamental. É trabalho. E para isso nós precisamos nos esforçar. Como Joaquim muito bem colocou, a vida é um aprendizado diário. E André Luiz termina o capítulo 28 nos dizendo não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Ou seja, gentileza e respeito no trato pessoal são manifestação do amor em movimento. No capítulo 29, no capítulo 29, André Luiz vai nos trazer temas inoportunos. No 28, ele nos trouxe modos desagradáveis, comportamentos desagradáveis. No 29, ele nos fala de temas, assuntos inoportunos. Assuntos que nós não precisamos tocar, principalmente de uma forma ofensiva. E aí ele vai nos dizer quais são os temas inoportunos apontados por André Luiz. Doenças, crimes, intrigas, crítica, sarcasmo, contendas domésticas, desajustes alheios, conflitos sexuais, divórcios, divórcios, notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros, racismo, preconceitos sociais, divergências políticas, atritos religiosos, autoelogio, carestia da vida, males pessoais, lamentações, comparações, comparações pejorativas, recordações infelizes, reprovação a serviços públicos, escândalos, infidelidade conjugal, pornografia, comentários desprimorosos quanto à casa dos outros, anedotário inconveniente, histórias chulas. certamente não existem assuntos indignos da palavra e todos eles podem ser motivo de entendimento e de educação, mas sempre que os temas inoportunos ou difíceis forem lembrados, em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo em manifestação, para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Tereza, muito bom dia. O livro que nós estamos estudando e estudamos todo sábado e domingo é O Sinal Verde. Este aqui vai aparecer espelhado da Lavra Psicográfica de Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual André Luiz. Temas que, quando comentados, merecem todo o cuidado, todo o respeito e, se possível, todo o silêncio. Doença atual. Se for comentar as doenças, sem nota de desespero, sem nota de revolta, sem nota de comiseração, reuza, minha irmã, bom dia, reuza, saudade de você, minha amiga. Sem nota de comiseração, sem notas mesquinhas. Se esse assunto chegar até nós, e está chegando, e muito, nos últimos dias, todo o respeito necessário, toda a fé, toda a esperança, o entendimento de que é um processo complicado, mas de que é um processo reparador necessário, e que nós não devemos deixar movimentar em nós notas de desesperança. Crimes, intrigas, crítica, sarcasmo, contenda doméstica, desajustes alheios, conflitos sexuais, divórcios. Vocês perceberam que, do crimes até o divórcios, o Dr. Louis está falando muito conosco da questão daquela fofoquinha básica, daqueles comentários pejorativos que muitas vezes gostamos e nos comprazemos em fazer com relação aos outros. Se você recebeu, por exemplo, uma informação de uma contenda doméstica de alguém que você conhece, de uma intriga, de um desajuste de algum irmão ou alguma irmã, de alguém que está passando por um problema no relacionamento e se divorciou, tenta guardar para você. Se você puder auxiliar aquela pessoa, com conforto, amor, carinho, auxilie, mas não sai espalhando. Não precisa espalhar. Já é tão difícil passar por alguns problemas que foram citados aqui? Para que colocar isso aos quatro cantos do mundo? Então, silêncio. Está querendo muito falar? Bebe água. Até a vontade passar. Notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros. É muito importante falarmos sobre isso. o quanto nós estamos percebendo nas redes sociais ofensas gravíssimas com irmãos de outros países. culpando alguns pelo momento que nós estamos atravessando. Muito respeito. Muito respeito. Nós somos todos irmãos. Todos irmãos. E assim como todos os países têm seus problemas, os Estados Unidos têm seu problema, a Inglaterra têm seus problemas, a França têm seus problemas, a China têm seus problemas, a Alemanha têm seus problemas, Portugal têm seus problemas e dificuldades, a Argentina têm seus problemas, o Brasil também têm seus problemas e também têm as suas qualidades. Os Estados Unidos têm as suas qualidades, a Inglaterra têm as suas qualidades, a França, a China, Portugal, a Argentina, todos temos os nossos problemas e as nossas qualidades coletivas. Nós precisamos respeitar, porque somos todos irmãos. O gênero humano, o gênero humano é irmão. Nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai. Estamos todos na rota do aprendizado. Não se esqueça disso. E ao pensar em ofender um estrangeiro, água. Até passar a vontade. Monique Papa, muito bom dia. Sempre recomendo. Primeiro um bom dia para a nossa amiga Regina Câmara, que está sempre conosco. E a Monique Papa, eu sempre recomendo o Instagram da Monique Papa. Ontem ela fez uma live maravilhosa. Lei do Trabalho e o Home Office. Meus amigos, acredito que está disponível lá no IGTV dela. Ó, fantástica a live que ela fez. Eu recomendo a todos acompanharem o trabalho que a Monique Papa, que ela empreende pelo Instagram. É lindo, é maravilhoso. Sigam esse Instagram. Racismo. Isso me deixa profundamente irritado. O racismo me deixa profundamente irritado. Primeiro, meu Deus, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu acho uma ignorância o racismo. Uma ignorância sem tamanho. existirem pessoas que ainda se consideram melhores que outras. Meu Deus, eu não consigo descrever, para não ficar aqui mal educado, eu não consigo descrever o quanto é desarrasoado, desarrasoado, postura racista de preconceito social. Não se coaduna com... Se você acredita em Deus, se você considera Deus um pai, se você considera que você é filho de Deus, o outro também é filho de Deus. Nós somos todos irmãos. Qual que é a diferença? Me falam qual que é a diferença. Conceição, bom dia, minha irmã. Beijo no seu coração. Eu, sinceramente, eu tento... Eu não consigo entender uma postura racista, um pensamento racista, não consigo entender. Foge da minha capacidade de compreensão, me deixa profundamente triste saber que ainda existe e que no Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, uma terra que deveria ter como nota principal a união, a cooperação, nós termos muito ainda, muito o racismo. Existe e muito. A gente não pode fechar os olhos para isso. Existe e muito no Brasil, mas muito mesmo. E eu fico impressionado. Nós somos filhos de todos os povos. Nós somos filhos de um mesmo pai. Nós somos todos irmãos. Não cabe o racismo entre nós. Não cabe uma postura ignorante como essa entre nós. é ridículo. Eu vou encerrar falando isso. É ridículo. É ridículo uma postura como essa. Divergências políticas. tem um ditado popular que fala política, futebol e religião não se discutem. Para que brigar tanto por causa de política? Me explica. Se você tem uma explicação lógica para isso, pode colocar aqui. Pode colocar aqui. Para que brigar tanto por causa de política? Para quem na rede social ofendeu o irmãozinho que tem um pensamento que não é o mesmo do seu? Por que a gente tem que pensar todos iguais? Vai ter que ser igual? Todo mundo tem que ser igual? Eu não posso ter um posicionamento diferente do seu? Eu não posso ter um pensamento diferente do seu? Não é através das diferenças que a gente cresce? Então, por que a gente está indo degladiar nas redes sociais questões políticas? por que a gente está levando esse tema inoportuno ao máximo da guerra? Quantas famílias não estão se separando por questões ideológicas diferentes? Onde ficou a compreensão? Onde ficou o entendimento? Ah, a Ivana trouxe algo muito interessante. Muito bom, Ivana. Muito bom o seu comentário. Acho que, na verdade, se quer atingir o outro, por outros motivos e se usa política como caminho mais fácil. Bacana, bacana, Ivana. É um pensamento, é um pensamento válido. A Monique, amigo Uriel, esses dias eu postei um trecho da Gênese reforçando a igualdade entre os homens e me surpreendi com comentários. Ainda precisamos praticar os ensinamentos de Jesus. É, minha irmã, é surpreendente, é surpreendente. A Marilene Soares, Brasil por pátria recolhe reencarnação de espíritos ainda em provas. Cabe a nós mostrar a verdade e ensinar com paciência essas almas como almas em suas últimas encarnações. E a Ana, o partidarismo político é incompatível com a prática espírita. Minha irmã, eu tenho o seguinte pensamento, da política, porque se nós falamos de política, nós falamos de polis, de discutirmos os interesses coletivos. Então, eu acho que nós precisamos discutir os interesses coletivos. Nós precisamos. Uma vez me perguntaram, você acha que o cenário político, você acredita que o cenário político será melhor com mais cristãos, com mais pessoas que se interessem pelos interesses dos outros, que se preocupem com a coletividade, no sentido profundo do que é fazer política, de entender que você está representando uma comunidade e precisa atuar por aquela comunidade. Isso pode ser o espírita, pode ser o evangélico, pode ser o católico, pode ser um bandista, não importa a denominação religiosa, importa estar se movimentando pelas vias do amor, pelas vias do amor. O que eu acredito, Ana, e aí pegando o seu raciocínio, eu acho que a divergência, a briga, o conflito pela política é incompatível com a prática espírita e com o sentimento cristão. Eu acredito piamente, nós precisamos falar sobre isso, que você ir para uma rede social e atacar o teu irmão e a tua irmã porque ele tem um pensamento político diferente do seu, isso é completamente contrário à prática espírita e à prática cristã. Isso eu acredito, porque você está guerreando, porque você não está respeitando o direito do outro pensar como ele quer pensar, defender as ideias que ele quer defender. isso aí eu realmente acho completamente contrário às práticas do amor que nos são entregues pela espiritualidade no consolador prometido no evangelho rede vivo que é a doutrina dos espíritos. Atritos religiosos, nós não precisamos nem comentar sobre isso, o quanto esse tema é inoportuno. O evangelho é um sol de amor e cada um tem um prisma que vai enxergar esse sol de amor. Não importando a denominação religiosa, todos estamos caminhando para o mesmo destino. E isso nos é ensinado na doutrina dos espíritos. Se a denominação religiosa eleva o homem, não há problema nenhum nela. Então, isso é um tema inoportuno. Atritos religiosos, discussão pelas formas que nós enxergamos a Deus. Como se não pudesse existir diálogo entre espíritas e evangélicos. Uma das melhores lives que nós tivemos aqui no canal do Espiritismo 24 horas, maravilhosa, foi com o cantor tenor Joel Gil, evangélico, evangélico, mas que nos trouxe uma manifestação de amor, porque a religião de Deus é o amor. Qual que é a religião de Deus? É a espírita, é a católica, é a evangélica, é a umbanda, ou tantas outras denominações religiosas? Não, a religião de Deus é o amor. É o amor. E nós chegamos ao amor através das denominações religiosas que nós conhecemos no mundo. Agora, muito boa pergunta, a Soares Pretinho, eu acredito que ela está falando da questão de quando nós vemos um espírita a fazer, a entrar nesses embates políticos, não é responder da mesma moeda. Você viu aquilo ali? Sabe o que eu estou fazendo? Porque eu tenho visto muitos irmãos espíritas entrando em atritos políticos e atacando os outros. Aí, a gente ora. Porque se nós formos atacar, nós estamos nos colocando na mesma base de conflito. Aí, a gente ora por aquele irmão. E, a gente ora, a gente entra em oração. É o que a gente pode fazer, tá bom, meu irmão? Olha que comentário bacana do Denilson. verdadeiro cristão dentro da política já muda muita coisa. Pois onde estiver o amor, a humildade, a caridade, lá estará Jesus. A Ana concorda, a política existe em todos os lugares da nossa vida. Os atritos partidaristas é que não é pertinente às práticas espíritas. Ô, minha irmã, Gaivoto, tudo bem, sem problema, você nos coloca que não se sentiu bem com as nossas colocações? Sem problema. Nós estamos aqui para fomentar o diálogo, o diálogo, o que nós estamos dizendo. Se eu ficasse ofendido com o que você está falando, eu colocaria toda a minha fala por água abaixo. Nós não estamos aqui para concordarmos todos um com o outro. Nós estamos aqui para dialogarmos e através dos nossos pensamentos que não devem ser iguais, nós vamos chegando a um denominador comum de entendimento. Olha que bacana o André nos dizendo, será que mesmo sem denominações religiosas não seria possível acessar esse amor de Deus? Do contrário, quem não tem religião ou quem não acredita em Deus não estaria coberto por ele? Maravilhoso, André, maravilhoso. Nossa, linda, linda, linda a sua ponderação. Linda a sua ponderação. não tem nem palavras para complementar essa beleza que você nos trouxe. Muito obrigado. Vou até ler de novo, meu irmão. Será que mesmo sem denominações religiosas não seria possível acessar esse amor de Deus? Do contrário, quem não tem religião ou quem não acredita em Deus não estaria coberto por ele? Ferreira, a Ferreira Helene, eu vou tentar achar a edição aqui para te falar, tá bom? Nós estamos estudando a edição só um minutinho por favor. Nós estamos na edição e minha irmã, nós estamos aqui só com a 57ª reimpressão da edição original, tá bom? é isso que está escrito no nosso livro, é a 57ª reimpressão da edição original, essa é a resposta mais próxima que eu posso te dar, tá bom? Não, Ana, por favor, não estou dizendo sobre você, Ana, é outra companheira mais acima, a Ana underline inst, a outra companheira mais acima disse que se colocou aqui que não se sentiu muito bem com as nossas colocações, não foi você, Ana, por favor, tá bom? E nós dissemos a ela, olha, nós estamos aqui para falar, mas nós não estamos aqui para que todos concordem com a nossa fala, nós estamos aqui para fomentar o diálogo, fomentar o diálogo, um mundo onde há concordância de pensamentos é um mundo celeste auditoso, nós ainda estamos num mundo de provas e expiações, e é através da diferença de pensamentos que de forma polida e educada nós vamos construindo um denominador comum para atingirmos ao amor, para atingirmos ao amor, então é interessante, se você não concorda, coloque aqui, não concordei, não concordei por isso, não gostei da sua fala por isso, não gostei da sua fala por isso, porque aí nós vamos crescendo em conjunto, nós vamos crescendo em conjunto, tá bom? Agradeço demais a todos os comentários, todos os comentários. Continuando as lições de André Luiz, ele ainda vai nos dizer que nós não precisamos comentar que é um tema inoportuno os males pessoais, as lamentações, as comparações pejorativas, as recordações infelizes, a reprovação aos serviços públicos, os escândalos, a infidelidade conjugal, a pornografia, o comentário desprimoroso quanto à casa dos outros, o anedotário inconveniente e as histórias chulas. Eu quero pegar, de tudo isso que eu li, eu quero pegar a questão das lamentações. Muitas vezes nós andamos parecendo que nós estamos andando num verdadeiro muro de lamentações. Andamos reclamando, andamos apenas maldizendo a vida e todos os que nos cercam. Então, veja bem, por que andar reclamando? A vida é difícil para todos nós. A vida é difícil para todos nós. É um mar de desafios, cada um no seu barco, cada um na sua embarcação. Então, para que andar lamentando, apenas reclamando? apenas reclamando. Todos temos as nossas dores. Então, por isso que André Luiz vai nos falar que é um tema inoportuno, porque o pensamento cria a vida que nós procuramos, e se andamos apenas nos lamentando, apenas lamentações estarão ao redor de nós. É preciso construir um otimismo verdadeiro, entender que a vida tem os seus problemas e as suas dificuldades, mas que nós somos colocados perante esses problemas e essas dificuldades para vencer. Para vencer. É esse otimismo real que nós vamos criando com os nossos passos. Gostaria de ler mais alguns comentários aqui. O Denilson vai nos dizer que o diálogo é a maneira mais simples de se aprender e até de ser caridoso com o próximo, pois ouvir também é uma caridade, mas é muito bom às vezes nem todos concordarem. Isso nos ensina ainda mais. É fundamental não haver sempre concordância, Denilson, porque a não concordância nos faz crescer e nos faz encontrarmos um ponto de convergência. A não concordância é uma das bases da construção do conhecimento. Se todo o gênero humano sempre houvesse concordado em todas as ideias, nós estaríamos ainda no primitivismo dos povos. É a não concordância com determinadas questões que nos faz crescer, mas uma não concordância educada, polida, que dialoga pensamentos e raciocínios e que cresce através desse diálogo. A Tamara coloca aqui a primeira participação dela, coloca aqui a palavra maravilhoso, muito obrigado Tamara, espero que você retorne nos nossos próximos estudos. A reza rave, o diálogo é isso, há espaço de fala, escuta, absorvo o que me faz sentido e aquilo que não faz sentido deixo com e para aquele que faz sentido. Isso é maravilhoso, é igual quando você está lendo uma obra espírita, eu e o André Pádua, nós conversamos muito sobre isso, do Espiritista Nerd, recomendo mais uma vez aqui que sigam esse perfil, você está lendo uma obra espírita, você não precisa concordar com tudo que está escrito naquela obra espírita, mas também não precisa xingar, retire o que for de melhor para você, o que você não concordou, deixa em quarentena, volta daqui cinco, dez anos e releia, e se continuar não concordando, beleza, não precisa xingar, não precisa atacar, você não precisa concordar com tudo que está ali não, gente, não é lei não, a única lei que existe é amor, se você discordar do amor, aí nós precisamos conversar, se você estiver discordando do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aí nós precisamos conversar um pouco mais, não vou te atacar por isso, mas nós precisamos conversar, nós precisamos ter um diálogo, fora isso meu amigo, discussão, é a discussão que faz a gente crescer, o Luciano pede um alô para a cidade Bezerros de Pernambuco, alô para Bezerros de Pernambuco, a Bianca, procuramos plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus, isso é uma fala de André Luiz, isso é uma fala que acredito está também no livro Sinal Verde, correto minha irmã Bianca? e a Islene Regina, irmãos no caminho do bem e do amor ao próximo, estão mais no caminho da evolução, irmãos no caminho do bem e do amor ao próximo, estão mais no caminho da evolução, do que qualquer religioso, seja qual for, que ainda não despertou para essa questão, muito bom, muito bom Islene, é isso mesmo, nós vamos aqui, a Inanna Araújo citou aqui qual perfil que nós sugerimos que siga, bom, nós trouxemos aqui alguns perfis, o Espalha Underline Amor, o da Munique Papa Oficial, e o perfil que é conduzido pelo André Pado, lá de Lavras, que é o Espiritista Nerd, nós trouxemos todos esses aqui, são perfis maravilhosos, que estão sempre com Jesus, nunca sem Kardec, com informações preciosas, Glauce, muita fé, muita força para você, nossas orações estão com você, e entenda que não há dor que dure para sempre, não há dor que dure para sempre, e toda luta vem para nos ensinar, tenha fé, você vai vencer, você vai atravessar esse momento, conte conosco, tá bom? E para terminar, para terminar inclusive a nossa fala, André Luiz fala, olha, não existem assuntos indignos da palavra, e todos podem ser motivo de entendimento e de educação, mas sempre que os temas inoportunos ou difíceis forem lembrados, em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência, devem ser chamados ao verbo em manifestação, para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Então quando ele traz os temas inoportunos, ele não está nos dizendo, olha, nunca vai acontecer uma conversa sobre esse tema, você nunca vai participar de uma conversa sobre esse tema, você está proibido de participar de uma conversa sobre esse tema, não é isso que André Luiz está nos falando. E aí eu vou trazer uma frase de Emmanuel que abre a obra Vida e Sexo, não proibição, mas educação, não proibição, mas educação. Então esses temas vão surgir, no nosso dia a dia, esses temas que nós colocamos aqui, esses temas inoportunos, eles vão surgir, e quando eles surgirem, não proibição, mas educação, trazendo equilíbrio e prudência ao verbo em manifestação, para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Fundamental isso. É isso que nós gostaríamos de deixar nesse estudo de domingo, nessa continuidade que nós damos a obra Sinal Verde, maravilhoso. Agradecemos agora, estamos aí, veja bem, o que sempre dizemos, o número não é mais importante, mas a métrica deve ser olhada. Agradecemos as 97 pessoas que estão conosco, 97 semeadores, que eu entendo que vão reter essas lições, e vão aplicá-las no seu dia a dia. Essa live vai ficar salva no nosso IGTV, e também no nosso canal do YouTube, Espiritismo 24 Horas. O André nos coloca, Kardec inclusive caracteriza como deveria haver uma biblioteca espírita, tanto com literatura materialista, quanto com literatura espiritual. Irmão, Kardec, ele está à frente do tempo. Só para a gente citar, Kardec lá no Viagem Espírita, ele vai falar para nós o seguinte, olha, dentro de uma reunião espírita, muito cuidado inclusive na hora que for orar, para você não ofender os irmãos de outras crenças que estão participando desse momento junto com você. Então Kardec, ele é brilhante, eu não tenho palavras para descrever Kardec, brilhante. E que esse brilhante, ah, Sibeli, no domingo nós vamos fazer o estudo às 10 horas da manhã, é no sábado às 9, e no domingo às 10 horas da manhã, tá bom? Sábado às 9 horas, domingo às 10 horas. Até sábado que vem, Jesus abençoe todos nós, e que a gente carregue, que a gente carregue esse ensino. Estejamos sempre com Jesus, e nunca sem Kardec. Uma excelente semana, beijo no coração de todos os que nos acompanharam. Tchau, tchau meus irmãos. Tchau. Tchau.